Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, como seis, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, nunca dá atenção! Um, dois, três, nunca dá atenção, vamos lá! Um, dois, três, nunca dá atenção, vamos lá! Se inscreva no canal.